Tá aqui, deixa eu ver se eu vou fazer as tramas antes de fazer a batalha, que eu tô com três tramas pra fazer, né? Eu tô com medo de fazer todas as tramas e a batalha final fica bem ridícula, pra ser sincero, velho. Porque pela quantidade de gente que tem aqui, eu já acho que vai ser ridícula. E por enquanto tá 3-3. A briga. Eu acho que eu não vou fazer as outras tramas não, gente. Eu acho que vai ficar muito besta a batalha final. Eu já não tô com muita expectativa depois da batalha do Yuambon, né? Então... De qualquer forma, essa campanha foi bem divertida do Transmorph. Então não tenho muito a reclamar contra esse ponto, especificamente. Eu só quero trocar umas unidades aqui do Transmorph antes de fazer a batalha final. Pra deixar ela mais legal ainda, né? Assim eu vou seguir. Então dá pra gente brincar um pouquinho enquanto eu faço isso. Todo mundo. Ahn... E ninguém. Mais sopa! Minhas campanhas que nos mantêm, vão atingirá-los. Quem eu vou ser hoje? Vou trocar esse horror azul aqui. Time for some fresh faces, perhaps. Quero pegar um porta-almas. Dois porta-almas, no lugar desses dois tanques a vapor. Tira esse esganiçador. Põe mais uma cocatriz. Dois incineradores. Aí acho que... Tá de boa pra fazer. Mas vamos brincar aí enquanto ele recruta ali que a gente vai ter 4 turnos pra brincar. 5, 4 turnos conseguimos fazer outra trama, ótimo. No caso faltava... Pegar Harganeth, né? Que era a parte complicada. Cê tá abrindo aqui pra pegar o portal, né? O mudador demanda a nossa paciência. Para o oceano. Para o oceano. Pelo de chame. Tipo... Uma nova base começa. E aqui no de Bretonny a gente vai fazer o que mesmo? Vencer duas batalhas contra a Bretonha. Impossível que a Bretonha inteira morreu. Devastar o pilha dos povoados da floresta. Devotar o Orion. Aí aqui eu falei que eu tava indo pra praga esquiva, né? Pra espalhar a corrupção. Eu vou chegar aqui no cantinho, que aí no próximo turno eu consigo pular pro outro lado. Mas olha, tá difícil. Não espalha a bagaça pra cá, velho. E aí Nelly, boa noite. Bom, só passar então. Quatro turnos pra terminar o recrutamento e fazer a Tecama Suprema. Você perdeu a batalha decepcionante do Will Ambo, né Nelly? É como é decepcionante você não perdeu nada. Cara, depois dessa batalha aqui, provavelmente eu vou terminar o Diablo 3 que falta. Um pouquinho também. Aí eu posso começar o Baldur's Gate essa semana, o Baldur's Gate 3. Eu vlogo um milho em seus pedaços. Mas eu também vou postar o link no Discord, qualquer coisa. Eu sempre posto nos dois. Mas eu também vou postar o link no Discord, qualquer coisa. Eu acho que vai dar tempo de fazer a Tecama de Nagarond ainda. Acho que em quatro turnos eu chego lá e pego o Harganet. Ainda mais pra tacar a Valkyrie, então é mais de boa ainda. Você vê? Por que eu não estou conseguindo pular pra cá, produção? Você... ... ... ... ... ... ... ... ... Mistake me for a fool Confié em mim Confia em mim O que é isso? Essa fumaça do vulcão sai daqui me dá vontade de tossir Foda A câmera vai te acabar bem no vulcão Portal infernal Ninguém pode resistir aos sussurros do portal Então os pau neve e consumidos se destinam a esquecimento Fecha-se vinculado ao portal infernal Para andar de ensino a transformação Não sei te dizer isso, Kabuto Enquanto eu estiver fazendo live que não vai ser Tenha paciência, jovem Se eu devastar esse lugar aqui vai ser mais rápido de espalhar a corrupção Então eu vou atacar Ok, vai vir um reforço de um senhor aqui Mas eu vou ignorar ele Ficar aqui Eu vou lá com as Pocatriz causar Eu vou ter que deixar vocês aqui Acho que é bom subir com os dois Só para tentar segurar o ponto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar o que ficar aqui vai ser uma merda por causa dessa catapulta aí Só faça isso, eu não sei Como eu vou cuidar de você amiguinha O sol púrpura Eita pau, quero jogar bomba nuclear Esqueci o que eu disse Sim, eu cometi, meus amigos É isso O ABROR O ABROR Não precisa ser Adorado Vamos jogar aqui Abocar ABROR 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 Bom, o pior já passou É sério isso, galera E fizeram isso no Discord do Total War Oficial ainda Ou vocês compram a DLC ou esse jogo vai morrer Basicamente isso Os caras estão completamente malucos Eu espero que seja um fracasso de ver essa DLC Com toda a minha vontade que eu tenho Porque agora eu posso criticar mesmo Porque se fizeram todo o processo dessa DLC Foi ridículo Calma nada, filho É uma empresa que tem um jogo que literalmente está mais em alta deles atualmente Porque não tem nenhum outro grande projeto deles rolando Para parar de fazer o jogo Um foco no jogo para fazer a porra de um FPS genérico de Overwatch Quando ninguém mais quer saber de Overwatch Tem que ser muito bobo, velho E aí 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 Meu Deus... Portão aberto, os caras... Não, vamos para a escada. Toda hora isso. Todo patch, todo ADNC humano, mesmo bull. Gente, esse cara foca a escada. Nunca resolve. Nunca. Não, não! Onde está a escada? Tem um morteiro atirando a gente aqui, hein? O ADNC está em baixo! Sua k 참... Olá! O padrão do Senhor! Isso aí só é bom, hein? Parece que é pra dar uma limpada em rato mesmo, essas coisas aqui. Perfeito pra isso. Essa skill mudou o efeito também. Antes só apareceu o martelo quando você castava, agora aparece o martelo e o outro tá castando, faz sentido. Embrace a chave. Os homens. Histórios de decepção. Um grande demônio de todos. O que é isso? O que é isso? A música do meu jogo morreu Sim A música do meu jogo morreu A música do meu jogo morreu A música do meu jogo morreu Vamos lá, disc Não, não eu A música do meu jogo morreu A música do meu jogo morreu A música do meu jogo morreu O que é isso? O que é isso? Tá, aqui eu vou primeiro fazer a seita simbiótica, pra eu ficar invisível aqui de boa, enquanto espalha corrupção. Pode colocar as armas mágicas, as caixas do lugar cano e o portão infernal. Isso ajuda a minha máquina. Você, vamos colocar a feitiça da fera agora. Ao desenrolar tais pergaminhos, pequenos insetos brotam na área ao redor. Ok, pergaminho das feitiçárias de feras, tá. Não tem a dos homens feras? Não colocaram, deveria ter. Mas eu não vi aqui. Só citou os feitiços das feras, deve incluir já dentro desse aí também, vamos ver. Magos Errantes, as escribas azuis são fragmentos do grande transformador e cumprem o eterno dever de viajar pelo mundo procurando todos os feitiços do passado, presente e futuro. Parabéns. Esse daqui... Parabéns. 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 Então vamos pular para cá Chegando em Harganeth Aqui vamos colocar Um sectário nos ermos em Terras do Sul E é isso, para esse turno Vamos lá 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 Para você, eu estou usando a minha melhor pele A questão é onde agora Qual parte dele Qual parte dele Aqui Não Esse é o do Kairos É do meu Aqui Deixa eu me lembrar O que tem aqui para fazer Piranha, Piranha de Negra, Torre Negra de Arkham, Caçabar e Cambry Então Não Tira esse bagulho aqui Tira esse O que eu tinha feito aqui Vamos lá Ah, fazer a lente defensiva com o Kairos Ah, então só falta uma aqui Derrotar o Scarbraind Tá, onde você seria mais útil? Esse aqui eu vou mandar pra Bretonha, quando chegar. Acho que vai dar pra fazer tudo assim. Bom, aqui eu não vou atacar de novo porque não tem necessidade, né? A gente já tá com 63 de corrupção aí. A senhora me chamou. Basicamente essas três eu vou ter que atacar. E como tacou a Bretonha é só a saída de atacar. Só devastar geral. Já tem feina na Bretonha. A alegria que nós teremos com isso. Eu tô com o Seita em volta de Alteloren inteira e nenhuma delas se expande pra dentro de Alteloren. Só precisava disso. Aumentar o volume do meu mic? Cara, o volume do meu mix tá normal, velho. Até onde eu sei. Deixa o meu desmutar pra ver. Cara, o volume do meu mix tá normal, velho. Até onde eu sei. Deixa o meu desmutar. Eu não mexi em nada do volume aqui, meu irmão. Ele tá batendo no vermelho já. Do áudio. Tem que deixar muito estourado e fica ruim mesmo. Eu já deixo ele com dois acréscimos de volume aqui e já fica alto. Tipo, eu tava ouvindo o feedback agora e tava mais 50% aqui. Tá alto até. Tá, foi. Ih, eu ganhei... Mano, eu ganhei do nada o míssel da perdição. Eu tenho 3 nukes. Eu tenho 3 nukes. É isso. Simplesmente eu ganhei 3 nukes agora, gente. Simplesmente eu ganhei 3 nukes agora, gente. Simplesmente eu ganhei 3 nukes agora, gente. Eles são incarnados. Ah, dá nada. Vamos ficar confiando a verdade. Baixa? Que problemão. O Senhor dos Mães... Morda-os! Que coisa, não dá pra confiar no demônio. Deixe-me a ficar mais. Por agora. Pronto. Dá pra fazer ainda dos elfos negros dentro da batalha final. Para falar que eu não fiz. Naufragio da frota. O teatro oferece uma oportunidade única para brincar com os elfos negros escravistas. Você obteve o apoio dos necromantes náuticos. E eles prevêem um destino mais inchado para os escravos das arcas negras. Vamos fazer. Deixe-me. 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 Tem que sair do acampar, né? Traz-me. Não. Quase que eu fui pra outra. Vamos lá ver qual é que é a de Nagarote. Os caras fizeram uma... Ahhhh. Na moral, velho. Cara, é... Eu vou ser obrigado a fazer aquilo que eu faço, né? Por que você teria todo esse background aqui? Todo esse background aqui. Todo esse background. Que é literalmente a parte interna da arca negra, né? Convez aqui. Aqui, a arca negra. Tudo bem. Aquela parte de fundo ali, foda-se. É pra ficar de fundo mesmo. A vela. Mas porra... Aqui é a arca negra, né? Por que não lutar aqui? Né? Muito mais legal, velho. Até a ponte dá pra lutar pelo que tá mostrando o mapa. Até aqui dá pra lutar. Muito mais legal, velho. Parece que os caras pensam da... Os conteúdos e falam, mano... Vamos fazer assim, ó. Mas como que a gente vai fazer pros caras se divertirem menos? Ah, e se a gente fizer assim? A puta assim é genial, velho. Parece que é propósito, mano. Eu não sei, velho. O cara tem a faca e o queijo na mão e faz, sei lá... Ou outra coisa que não usa faca e nem queijo. Tá bom. Exempos deles não pertencem ao mar. Viraremos os barcos do grupo contra eles. Também temos de ficar atentos quanto aos reforços do continente. Tá de boa. Tocou a forma de queima? Do Arcyon, né? Acho que eu não troquei. Sim. Tá. Verdade. Como são o jogo... Tremendor casting para ch Beach Eeut. Perdeu como você pode,lenor 89%. Muitos. Na Fala de Tena, os inimigos estão pegando! Chamaram mais Refusicos para salvar a preciosa Arca Negra, quero ficar mais retorne em Positivo É porque esses aqui já estão dando estrela velho, mas eu tenho uma nuke, correção, eu tenho 3 nukes, cortesia da Praga Skaven, eu vou errar, é isso que eles acharam que eu ia fazer, não é mesmo, mentira, acho que eu ia errar não. Eu tô ligado que a arca negra é gigantesca, mas aqui claramente eu não estou, já que tem essa ponte, eu não estou nela, podia estar. Eita, os afogados estão vivos e querem vingados contra os cruéis mestres deles. Fogados! Se demorar para chamar os caras, não vai ter batalha Dois cadáveres inchados incrível Minha batalha vai virar Agora a batalha vai virar Não, 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 não. Não, 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 não. A melhor velocidade do que cadaver emishado anda, a batalha acaba muito antes. Nem chegaram na batalha. Ai deus, esse cara. Ok, pode pegar a reposição aí Frete grátis, sempre bom o frete grátis A arca está em chamas e na garota e sob circo Porém, como ainda há navios no cais Também nossos agentes conseguem uma carona, que tal? Ultuan, ganha um exército de cadáveres inchados na santuária de Kain Sem custo de manutenção Grande Katai, terras escuras, Beton e Atelore Ah, Beton e Atelore, né? Vou pegar carona aqui O que eu estou certosa? Muito bom Chifre do Capitão Nem o Capitão escapa de levar chifre Você encontrou esse chifre enquanto enfrentava arcas negras em Nagaroth Embora você já tenha seguido adiante, não é tão fácil esquecer os mortos Se assoprá-lo, você pode trazer os mortos de volta temporariamente Ok A mudança O郎 O Reposso O R$107 A senhora me chamou! É a Camry, Pirâmide e Torre Negra! Senhor Kanjura! Você está destinado a morrer! A senhora me chamou! 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 Ah não, o Faizuel não! De novo o Faizuel, gente! Mano, o pior é que o Faizuel tá na região que seria literalmente o Brasil, que é a Lustga. A Lustga é o Brasil do Warhammer. E aí tem que aguentar o Faizuel. Vamos sair daqui que você vai pro portal também. Lord of Science! O pior é que eu não vou fazendo nada com esses exercícios aqui, pra ser sincero. É só que eu não tinha um lugar melhor pra ele sair mesmo. Quero ver se vai querer bater na gente ainda. Provavelmente. A gente não tinha uma chance. E aí, vamos passar aqui. Tem que pegar agora a Devastar a Piramide Negra e a Torre Negra. Aí dá pra fazer da Bretonha também. Da Bretonha não, da Armas do Sul. Vamos ver, parei que ele ia atacar, mas... Se fizer isso aí não vale nada pra mim não, então se perder, tudo e aí? Lugarzinho meio estranho também, né? É pegadinha, Valkyrie, é só uma pegadinha. Eu realmente precisava atacar a Ganefer, nada pessoal. Isso não pode ser meu destino. Daria pra bater em você agora, mas eu vou repor. Hum, vão acender, né? Tarnak, o Conhecedor. Demônio, Prince. Glórias ferramentas de caos. Se eu for em marcha pra cá eu vou ficar escondido aí? Acho que sim, né? Só tentar. Se ela atacar a gente já bate nela. É isso aí, escondidinha. Meus Morphos, fica mais um pouquinho de férias aí que eu tô quase fazendo um negócio de bater com você. Segura. Tem um portal aí na Garonge? Realmente eu não lembro se eu tenho. Tenho aqui. Muito bem. Galerinha, pistola, eu ia mandar você pra Bretonha, mas eu da Bretonha acho que não vai rolar. Vamos pra... Hermos do Sul mesmo. Ah, mas ganha duas batalhas é muita coisa. Que daria pra atacar talvez a própria Repance pra fazer o negócio. Minha cidade vai me matar até como Suprema? Ah, para com isso. Toma água que passa. É, isso aqui realmente não vai rolar, velho. Uma ferida abertura lá em cima, né? Isso aqui realmente não vai rolar, velho. Uma ferida abertura lá em cima, né? Os vivos e o... E o Garon dando uma atrapalhadinha em mim aqui, velho. Eu de derrotar os dois exércitos é muito mais fácil. Sim... Eu sou todos... E ninguém... Fica de Harald. Porque provavelmente se a gente for fazer a batalha lá... Dos Hermos acho que vai ter aí da tumba. E aí como você tira a propriedade Mortovil com Harald... Ajuda bastante. Vou pegar a primeira torre negra de Arkham, que lá não tenho sede. E depois eu pego a pirâmide negra. Que aí eu tô escondido e ela não vai esperar. Cara, essa trama, todas elas vão dar uma... Um buff pra você na batalha final. Seja de reforço ou de bônus. De alguma coisa da batalha. Ou penalidade pro seu inimigo. Vai tirar algum reforço deles, coisas do tipo. Daí eu meio que fiz quase todas. Só pra ver qual é que era de cada uma delas mesmo. Só da abertura que eu não vou fazer mesmo. Que eu tenho preguiça de brigar com a Eva da Floresta sempre. Quando todo o mundo é caos. Como você vai começar a ferramenta? Peguei a forma do UFK, mas acho que ele já tinha né. Agora se fazer todas as trama vai deixar a batalha muito fácil. Não sei dizer porque né? Não sei como é que a batalha é. Mas provavelmente vai ficar muito fácil. seja tão mal, é bom o que virá a batalha. Não sei como é que a batalha tem aqui. Agora vem até aqui. Até aqui... Vai ter ruído, vai ter aqui! Aí o canarinho pistola Vamos já devastar a pirâmide negra de Nagashi Já estamos aqui para isso Agora só falta a Torre Negra de Arco Príncipe de Sinch E com poder Marcha ou seja morta Não está aqui Não está aqui Não está aqui Emporre a magia Prontos Minhas sentias Descobre Dois turnos máximos aí Agora fazer a batalha de Dos reinos do sul E no próximo que eu procuro pegar a reposição Até o final Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Unetro Muito, isso que vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Amém. Os aliados perdem confiança e os seguidores planejam o regicídio. O seu reino é feito de terras mortas. Que reino? Um povo que repudia o próprio soberano. Você é capaz de desistir desse poder para governar o mundo? Ah, só, né? Meio que o mundo já tá com a gente mesmo. O portador da espada de Kayne é um guerreiro supremo a quem ninguém ousa desafiar. Seja aliado ou inimigo ou ajoelhe-se. É isso aí. Seja aliado. Seja aliado. Seja aliado. Deixe nada além de Deus. Pronto. Visita guiada à pirâmide. A pirâmide negra é um dispositivo icônico dentro do teatro, mas ela possui alguns truques na manga. Nosso plano na peça requer um grandioso ritual no local do monumento. Beleza. Seja aliado. Seja aliado. Seja aliado. Seja aliado. Faculdade. Faculdade. Bom, aqui já começa com todos os pontos. Seja aliado. Vamos. Já vamos virar o Harald aqui. Temos de garantir que as forças da turma não interfiram em nossos planos. Seja aliado. Por sorte, temos calma as reservas. Nós temos? Pronto. Está aqui o maior temor de mortos-vivos. Vamos. Como é essa grande trama? Nossas aves dos lançadores acho que é um jogo. Temos de garantir a sobrevivência deles pelo bem do ritual. Tá falando uma contagem agressiva de dois mil aqui. Pulando... Variando de oito em oito a de seis em seis. Zogar o Ball Balls. Ué, eu achei que eles queriam impedir a gente. Pra quem quer me impedir de fazer um ritual vocês não parecem estar muito preocupados. Ah, eu vou impedir de fazer um ritual mas eu vou ficar aqui atirando de longe. Para a minha sorte eu ainda tenho mais mísseis para jogar qualquer coisa. Para a minha sorte eu ainda tenho mais mísseis para jogar qualquer coisa. O que vocês querem aqui? Chaga dos mortos. Remove o atributo morto-vivo. Aí vocês não podem correr. Aqui atrás, velho. Está safe, está safe. Relaxa, só uma unidade. Não vai fazer nada aqui. Então, é que streetões. Às vezes. Vamos, vamos... Vamos! A profundidade! A profundidade! A profundidade! É hora do glitter! Pega o reforge dos meus pésamos Você não chegou a ver quando eu joguei ele? Ou um dos 46 vídeos do Youtube? Ih rapaz... Tá tudo no Youtube lá, campanha completa Se você lembra da campanha como era quando você jogou mais jovem, você vai entender Destrói! Ah, se você não jogou Outer Crush você não vai nem sentir a diferença Então só faça a campanha e seja feliz A campanha é legal, apesar dos apesais a campanha é legal A corrente quebrada, a magia que mantinha a integridade dos inimigos não é mais capaz de sustentá-los Não haverá mais reforços Boa Os Esqueletos correndo é muito engraçado, correndo de medo de muita liderança Bom A CIDADE NO BRASIL Acabou-se. Agora um turno de reposãozinha só para descansar e batalha final. Visita guiada à pirâmide. Após concluir os principais rituais dentro do teatro, uma oportunidade única se apresentou. Os poderosos ventos da magia presentes na área podem enviar um monumento flutuante em uma aventura grandiosa, mas aonde ele deve ir? Grande Katai, Império e Lustga. Manda para a Norsca, foda-se. Aparecerá no forte da perdição, companheira por ordem dos hostis de morto. Não, manda no Império. Império que se foda. Manda no Império. Cadê? A pirâmide brotou do céu, explodindo no chão. A pirâmide brotou do céu, para de falar. Casting down a looming shadow of death, as it glides through the skies. The dark monument to scent, spells ruin for its next unfortunate destination. Its undead hosts, eager to emerge to greet their new neighbors. Eu falo, todo o desenvolvimento da DLC foi gasto aqui, né? Nesse cara especificamente. A véia e o Yuanbol, tadinho, pegaram a bingalha. Todo o desenvolvimento foi nessa DLC, nessa parte aqui. É, não tem mais pirâmide negra, gente. Toma dos mortos-vivos, toma de um necromante desconhecido. Algo a ver com o Nagashi. Não é muito útil para você, mas tem algumas indicações de como derrotá-los. Ataque o Rapacor, mais 10, a lutar contra o Capacor dos Vampiros, reino da tumba e costa dos Vampiros. E mais 25% de força da arma, além de ficar imune à psicologia. Mas sabia que eu sou... Ah, faz o seguinte, tá, ó. Já junta aqui, pega esse carnosauro, porque sim. E agora é o momento que a galera da ansiedade do chat aí tá esperando, né? Eu sou o Senhor. Tão ansioso de plantão. Só existe um ser que merece cumprir o papel de vítima da trama suprema final. A maior trama suprema que você já fez. Será uma obra-prima. Guarde essas palavras, tá? Eu nunca fiz a batalha, mas, ó, guarde essas palavras. Será uma obra-prima. Você só precisa montar as peças certas. Guarde essas palavras, porque a gente vai julgar com essas palavras. Eu vou na forma do... Deixa eu ver... Cara, eu vou na forma do Lord Krook. Por que não? Não, eu vou na forma do Boris. Boris! Vamos lá, parem tudo que é agora. Obra-prima, hein? Expectativa tá como? Lá, lá, lá em cima lá. Tá vendo lá em cima? Lá em cima. Ó, já cliquei. Tô esperando. Ok. Essa bandeirinha aqui pode colocar... Pro Carnossauro. Tá, então a gente vai ter uma batalha contra o Império. Kislef e Anoes. Nossa, olha esses Ordeanões, né? Só o Girocopter, maluco. Esse vai dar trabalho, né? Vamos lá, né? Mas a gente também tem nossos amiguinhos. E o Anuki. Nossa, e esse aqui tiver cutscene e o outro não tiver? Não, vocês... Não, não, não. Não, vocês estão brincando comigo. Vocês estão de sacanagem comigo. Nem essa batalha vai ter uma introdução de discurso. Meu Deus do céu, velho. Obra-prima! Não é à toa que eles pediram pra você comprar na pré-venda seis vezes nos trailers. Porque com certeza é uma obra-prima. Quem falar que não é maluco. Caralho, só nessa DLC você pode recrutar um Carnossauro aí, ó. Ah, que legal. Só nessa DLC você recrutou um Carnossauro. Ah, que pariu, viu? Mais uma batalha genérica, foda-se. Eu não tô sentindo que eu tô fazendo uma batalha final. Arcanthus, chegaram as reforços. O Carnossauro tem que sobreviver. Não, isso aí é opcional. Cara, eu tô me segurando ainda, mas eu tô bem... Ah, eu tenho que manter eles vivos, então... Não, calma aí então, né, velho. Mas esses lançadores também, puta que pariu, né? Os caras querem ficar um em cada canto do mapa, velho. Vai ficar difícil, amiguinhos. As reforços da abertura chegaram. E aí E aí E aí Está na hora de usar a minha arma secreta, chamarei o lendário para tomar conta do corpo. Pegue posicionamento! E aí, isso é ilegal. Agora é 2 graus. Oh, fogo amigo aí, filho da puta! Foi eu que joguei isso aí não. Os reforços de cadáveres inchados chegaram, eu tenho medo deles. Não sei se eu ficaria feliz com esse reforço não. Eu tenho medo. Medo real. Ele explodiu meu exército inteiro. Eu não sei nem onde eles estão, eu tô com medo, eu não sei onde eles estão. E aí, tá, achei. E lá se vai toda minha linha de frente, obrigado, reforço. Não, 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 não encosta não! Não, segura a sua unidade aí. Meu Deus, ele é meu cacete, velho. Isso que é realiado, né, velho? Sem esse reforço, a batalha estaria perdida. Tático nuke incoming! Ah, só pra não falar que eu não julguei a nuke, velho. Vamos lá. Não sei, acho que essa batalha seria mais legal se não tivesse os reforços aliados, talvez, ou diminuísse a quantidade deles, é muita gente. Acho que deixou fácil demais. Mas como eu disse nessa live de hoje, sempre eles tomam o caminho que vai te divertir menos. Cara, essa foi a batalha final da DLC daquele momento, simplesmente. Parece até que aquela galera que trabalhou na campanha dos campeões do carro lá, que tem aquela canção de foda com o Arkham chegando. Parece que essa galera foi demitida, eu acho. Não sei, aí parece o que eu tenho. Parece que essa batalha só ficar top mesmo, top. E super ironicamente falando, que eu tô falando com super sarcasmo aqui. Só faltou eles transformar naquelas merda de batalha de sobrevivência. Aí, nossa, ia ter fechado com chave de ouro, velho. Mas aquela chave de ouro enferrujada de zero pilates. Pelo menos isso não tem, né? Pelo menos isso não tem. Pelo menos isso não tem. Ai ai... É rir pra não chorar, velho. É, o bagulho é fazer o Overwatch. Vamos fazer o Overwatch, velho. É 2023. Depois da Blizzard falar que o Overwatch não vai se usar pra pôr nenhuma mais. Eu vou deixar até meus aliados jogar, porque eu crecei. Vai, aliados. Boa sorte aí. Veja a hora de jogar rainhas. Ganhar acesso antecipado pra jogar. Batalha cansada da porra, velho. Um, dois, dois! Um, dois, dois... O Overwatch 2 foi feito basicamente porque tem mal no PV. E a prisão de não vai ter mais mal no PV. Aí fecharam depois... que falaram isso, fecharam o negócio de campeonato, a Overwatch League, não existe mais, falaram que todo time que saísse da Overwatch League eles iam dar uma indenização, porque não ia ter mais campeonato. Então, cara, a gente vai sempre tá tentando competir com a Blizzard, eu acho. A King é pior atualmente, então tenta caminhar pra isso. Eu tô até deixando uma olhada brigar, porque acabou a batalha. E o jogo do ano vai para... Que pariu, mano, eu fico muito com esse negócio. Olha o tanto de gente que esse cara colocou numa batalha. Olha o tanto de filha de uma puta que tem nessa batalha. E é uma merda. Meu Deus. Por isso que quando alguém fala que vai comprar essa porra, preço cheio, já vem aquele meme do Capitão Nascimento na minha cabeça, apontando o dedo no peito do desgraçado, falando quem financia essa merda aqui é você. É isso, mano. E eu falo isso amando a franquia, vocês sabem que eu adoro a franquia Warhammer, é o jogo preferido da vida. E eu tô falando isso com ódio puro e genuíno, não é sendo chato, não, mano. Eu realmente gosto da franquia, eu quero que ela seja o melhor possível. Vocês sabem que eu adoro essa porra. Mas se a gente critica amigavelmente não resolve porra nenhuma, né? Vamos ver a cutscene final agora, pra fechar achar com chave de ouro. A cutscene final agora, tem certeza que vai ser uma obra-prima, assim como foi a batalha. Vamos lá. Vamo lá. O que é que eu vou fazer? Para que é o grande Deus, Sinch, quem é o verdadeiro mestre esquema. Oh, meu Deus, esse cara vai estar por aqui. Muitos hijinks... e muitas souls... Qual for foi os que eu derrotei agora lá? Calfrans... Cadê? Calfrans, Lewin e acho que só. Os que eu não tinha ainda que tava lá. Ai, velho... É isso, né? É essa aqui. Parabéns aos envolvidos, viu? Uma merda, um cocô. Tchau, tchau.